A ação aconteceu por volta das 11h30 da noite. Nas imagens é possível ver o momento em que três jovens atacam uma mulher. Ao tentar impedir que os criminosos levem a bolsa dela, a mulher é empurrada, cai no chão e recebe uma série de chutes e pontapés. Ela chega a ser arrastada pelo chão, pedestres chegam e os criminosos fogem sem levar nada. A tentativa de assalto aconteceu na última sexta-feira, aqui na rua Santa Clara, uma das mais movimentadas do bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens foram registradas por esta câmera de segurança. Quem mora na região diz que tem medo de sair, principalmente durante a noite. Dá medo de sair para ir na rua. Não pode falar no iPhone fora de uma loja ou de uma galeria. Se o cordão de ouro usar, vai perder com certeza absoluta. Porteiros contam que presenciam assaltos frequentemente na região. Toda hora. É, ultimamente está sendo comum. Semana passada foi duas vezes. Semana passada, outra vez assaltaram um menino aqui, disse que ela gritava pra caramba. O batalhão de Copacabana informou que o patrulhamento na região é feito em rondas de motos, viaturas e a pé, em pontos estratégicos, onde há o maior número de registros de crimes. Na semana passada, no bairro vizinho Ipanema, a empresária Renata Cordeiro também foi atacada por três jovens durante uma tentativa de roubo de um celular. O rosto inchado foi o resultado do soco que levou de um dos bandidos. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que houve um aumento de 156% no roubo de celulares nessa região em relação ao mesmo período do ano passado.